Estou me preparando para ir gravar, aí eu ando esse Instagram aqui da Isa, de vez em quando eu entro aqui para dar uma olhada, aí olha essa versão. Vai de novo, por favor. Vai de novo, por favor. O que que tem na mala da Vicky? Não, 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 não. Não, não, não.